Fala galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal, bem-vindos a nova série Resident Evil 4 Remake Essa série vai ser inteira sem comentários, então bora lá dar início aqui com o modo normal Não esqueça de deixar o seu like e se inscrever para acompanhar a série do início ao fim Eu vou ficando por aqui, fiquem com Deus, valeu, falou e bom gameplay para nós E que aqui te ofrecemos, Senhor, que a luz de tua glória ilumine hacia o país Hacê-me desta carreira, arrastrá-me a minha cidade e acóge-me ao seu país E em seu lugar, eu sou E que seja por Deus, arrastrá-me a esta carreira 30 de setembro de 98 É um dia que eu nunca vou esquecer Foi quando o policial em mim morreu E naquela noite, Raccoon City foi obliterada Graças às armas biológicas da Umbrella Eu consegui fugir, mas muitos outros não tiveram sorte Foi convidado depois para um programa ultra-secreto do governo Não que eu tenha tido escolha O treinamento, as missões árduas quase me mataram Mas pelo menos me distraíram do resto Se desse para esquecer aquela noite A dor, por um segundo que fosse Dessa vez, pode ser diferente Tem que ser Então me diz, Yacht Por que você veio para esse fim de mundo? Praticamente onde Judas perdeu as botas Digamos que estou procurando alguém Esse alguém deve ser bem importante, né? Foi o próprio chefe que mandou Disse na lata, ajuda ele Vocês não vieram até aqui para assar marshmallows, né? Ou vai ver, vieram Você tem um senso de humor esquisito Vou te contar um segredinho Só que entre nós Muita gente está sumindo nessa área E já está acontecendo faz um tempo Bom, então Deve ser outro dia normal para vocês, né? Há uns dias viemos atrás Há uns alpinistas perdidos Eu sei que vocês vão me ajudar Acho que é aqui Eu estou apertado Já volto Que frio Te has bebido el bar inteiro? Você fuma? Pá, já, sete um estétrico Ei! Ai, ok, não é? Ele devia estar bem apertado. Será que ele caiu? Será que você podia dar uma olhadinha? Eu vou ficar aqui no carro. Eu não quero acabar levando nenhuma multa. Mas que bela ajuda. Eu vou ficar aqui no carro. 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 Será que ele foi muito longe? Eu vou ficar aqui no carro. 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 Ah, foi mal chegar entrando assim. Busco a um polícia. Vindo aqui? Busco a um polícia. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. 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 Contesta, necessito apoio. O que foi isso? 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 A gente é convidada. Ela deve estar no vilarejo. As informações estavam certas? Ótimo. Tem que localizar um lago próximo. Ela pode estar lá. Entendido. Eu vou vê o que eu descubro. Mas não demora. Algo aconteceu com o povo daqui. Meu escolta. Eu tenho que ir. A gente não se fala. 托パa. Eu vou dar um cheiro. 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 Não pode correr, mas não pode esconder- Não pode esconder- Não pode esconder- Não pode correr! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Vem aqui! Só pode estar de brincarada! Vem aqui! Não jenis! Boa! Eu vou matar! A CIDADE NO BRASIL Então, vamos lá, vamos lá. O que é isso? O que é isso? Embecil! O que é isso? Imbécil! Vamos lá! Oh, eu vou se,... Ah! Fim, eu vou se empower,将来! Fim, eu vou se encerna! Fim, eu vou se desmarar! Fim, eu vou se encerna! Fim, eu vou seuar... Fim, eu vou se encerna. Fim, eu vou se encerna... Fim, eu vou se encerna! Muito bem! O que? O que é isso? A mídia! A mídia! A mídia! A mídia!